Isso, Dina! Puxa, puxa, Dina! Tá pesado? Tá pesado? Que emoção, ó! Isso, vai trazendo ele! Isso, Dina! Vai puxando! Segura o cara! Ai, fica! Você tá com a faca! Consegue? Olha lá, olha lá, ele pulando ali! Vai trazendo o cara! Caraca! Tá brigando com isso! Vai, Dina! Ah, ele aqui! Tá pertinho, Dina! Vai puxando devagar! Ele como que tá brigando! Soltou? Soltou não, soltou? Ah! Ah! Foi, 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 foi! Foi lá! Mas foi bom, foi bom, né? Sentiu o peso do cara! Aí, levou a isso, que fugiu! Bem, agora é minha vez de tentar jogar! No meu, ajuda já! Foi lá!